Olá, ele é eu aqui e hoje eu só vou trazer mais um vídeo de mágica no peixe. Se você está gostando da série, por favor, comenta e... ...comenta no meu peixe. Hoje, como sempre, né? Passar mais três fasezinhas. ...comenta no meu peixe. ...comenta no meu peixe. Ah, meu neveu desculpiu. O que é isso? 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 A carinha dessa bunda! Porra! A espada, 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 espada não sei... O que é isso? Oh meu Deus 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 Eu não acredito A primeira fase que eu não consigo encontrar uma área secreta Então eu vou procurar É a primeira que eu não consigo encontrar uma área secreta Como? Eita Eu vou procurar uma área secreta Jumper 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 Um pouquinho mais fraco Mas... Jumper 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Falei, uau, ai gente, vamos diminuir aqui um pouquinho a qualidade Falei, uau, ai gente, vamos diminuir aqui Vamos, 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 vamos Falei, uau, ai gente, não consegui pegar nenhuma área secreta aqui nessa fase aqui O celular tá com pouca bateria, eu quero que dure só pra terminar a fase Ele morreu Depois eu vou ter que refazer essa fase aqui só pra deixar o cara vivo que eu vou conquistar E foi isso galera, uau, tchau meus amigos E aí